e salve galera do canal beleza vocês querem aprender a fazer essa linda poltrona com palet então venha comigo no canal e assiste o vídeo até o final mas antes disso se inscreva no nosso canal ative as notificações e compartilha com seus amigos beleza então bora lá passo a passo a partir do princípio vamos montar a base beleza e a base você vai precisar de duas madeiras de 32 centímetros as duas de 41 centímetros e mais duas de 80 centímetros e mais duas de 70 centímetros beleza essa será a base principal da poltrona beleza depois a gente vai arredondar as partes todinha aqui ó com a tico tico para você arredondar agora eu vou utilizar um pote de vidro tá bom eu coloco ele lá na extremidade e com lágrimas eu faço o molde assim eu tenho uma base legal não sei se dá para ver legal para mim passar tico tico agora é só prender ali na mesa com o auxílio de um grampo e passar tico tico galera depois já tudo arredondado então agora é hora de deixar essa peça bem mais trabalhada beleza então bora lá bom agora vamos começar a montar as partes mais principal da cadeira tá bom na cadeira não espreguiçadeira beleza ó da parte da frente da parte da frente aqui ó daqui daqui vocês mede 60 centímetros beleza 60 centímetros e 60 centímetros aqui você vai por a parte de 70 70 cm que a parte do encosto beleza e na parte da frente você vai fixar ele aqui 90 grau tá 90 grau aqui e 105 grau aqui tá bom para ficar mais fácil vamos parafusar e essa parte aqui ó frente montada fica mais fácil de a gente achar a inclinação correta tá bom ó ó aqui ó já dá para perceber a inclinação que vai ficar o encosto beleza a inclinação correta tá vendo seria essa daqui bom 90 grau 90 grau aqui e 105 grau aqui beleza agora é só parafusar e aí galera como que tá ficando tá vendo o mais fácil de imaginar como vai ficar o encosto né lembrando tá aqui a inclinação essa inclinação é minha tá você faz o jeito que vocês achar melhor aí para para vocês aí tá bom ó essa já tá montada tá e através dessa aqui vou fazer dessa aqui vou fazer a outra tá essa aqui a parte de fora tá uma madeira bateria lá dentro e essa aqui a parte de dentro tá e aqui na parte de dentro porque porque aqui você vai parafusar e você vai parafusar essa madeira aqui tá parafusar a outra parte e aqui ó aí galera formato dado na cadeira tá bom ó obrigado obrigado aqui por dentro tá parafusar por dentro e aqui parafusar aqui beleza agora que que a gente temos que fazer a gente temos que fazer um reforço aqui tá um reforço aqui tá um reforço aqui tá um reforço aqui tá porque todo o apoio vai ser fixado aqui tá bom então vamos lá agora é só fixar essas duas esses dois redondo aqui ó e aqui lá de dentro porque a cadeira ficar chanfrada tá para dar uma firmeza melhor bom gente agora chegou a hora de fazer aqui ripar fazer a ripar fazer a ripagem nessa madeira tá vendo ó como que ela ficou ó vou dar os detalhes aí ó para ficar bem nítido nos detalhes aí para quando vocês foi fazer tá vendo ó isso aqui ó é o que eu tava falando para você o redondo tá vendo ó aqui e aqui beleza é daí a gente vai começar a colocar as ripas tá bom as ripas o seguinte as ripas a gente vai ter que deixar dois centímetros de pingadeira nos dois lados tá vou pegar o maior aqui dois centímetros de pingadeira nos dois lados tá e como que a gente começa a gente vai pegar o centro aqui ó aonde vai começar a fazer a curva a gente vai fazer uma marcação tá a gente vai fazer uma marcação e dessa marcação até aqui a ponta daí vocês mede e transfere para o outro lado também bom porque isso para não correr o risco de quando você terminar a ripa ali ou terminar ela aqui ela não sair fora de esquadro beleza é sempre importante fazer isso tá bom e lembrando tá é quem não conseguir fazer esse projeto é só deixar nos comentários para mim deixar seu e-mail que eu mando o projeto para você em pdf beleza galera mais um detalhe que eu não falei para vocês tá aquela marcação que eu falei para vocês que eu mandei deixar daqui até aqui você vai pegar outra marcação dessa daqui até aqui dessa marcação até aqui 30 centímetros por que você vai deixar essa marcação que depois da nessa curva aqui as madeiras maiores que essa madeira tem 7 centímetros ela não vai dar o acabamento legal aqui no arredondado tá bom então o que você vai fazer tá bom então o que você vai dividir essa madeira aqui ó em duas partes tá bom você vai dividir ela em duas partes tá bom para ficar mais ou menos com uns 4 5 centímetros dependendo da madeira que você tem aí tá bom para ele dar esse arredondado legal a mesma coisa vai ser lá em cima também lá em cima também você vai diminuir você vai dividir também o a largura da madeira tá aqui também a largura da madeira tá e aqui também aqui você mede 10 cm dessa ponta aqui aqui você mede 10 cm para você também começar a dividir as madeira pequenininha dele ó ó as ripas maiores já estão a pregado tá eu eu preguei elas com os próprios preguinhos que saiu do pallet beleza é aquele estriado que não sai preferência de parafuso é o critério de cada um beleza agora eu vou vou ripar as madeiras menores para mim começar a fazer as curvas olha gente nessa parte do encosto aqui ó capricha bem tá capricha bem que é a parte que vai mais peso tá bom então se você puder caprichar melhor nela eu agradeço bom fica melhor o projeto mais reforçado tá use bastante cola tá bom e você vê eu comecei agora parafusar essa parte aqui todinha eu vou vou ir no parafuso não vou ir no prego enfim projeto terminado galera beleza o show bacana né e não esqueça tá deixar um like lá beleza tudo feito tudo esquematizado tá agora só falta deixar deixar enganizar beleza esse detalhe eu mostro no próximo vídeo então deixa um like lá compartilha com seus amigos tem muito trabalho para fazer e se tiver alguma dúvida e se tiver alguma dúvida não conseguir fazer essa cadeira deixa o seu e-mail aqui ó que eu vou te responder tá vou te responder e vou mandar o arquivo para você em PDF tá bom então deixa uma hora lá mete o dedo lá ó like 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 até com Deus e no próximo vídeo gente eu falei no decorrer dos vídeos do vídeo aí vários nomes tá podrona cadeira espreguiçadeira mas veja que fica legal em qualquer lugar ó inclusive eu pus na sala ficou top é mais fica com Deus